Em Porto Alegre, trabalhadores e políticos protestaram em defesa da liberdade de Lula e contra a reforma da Previdência. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, espera analisar a reforma da Previdência no plenário em maio. Políticos e trabalhadores já se mobilizam para impedir a medida com manifestações na rua, como a realizada nesta tarde no centro da capital gaúcha. A Previdência, a reforma que vazou, é uma reforma brutal. Ela, para as mulheres, aumenta 10 anos de trabalho. Para as mulheres que ainda são massacradas pelo terceiro turno de trabalho, marginalizadas, que ainda recebem trabalho, salários menores, que ainda sofrem assédio, assassinato, feminicídio. Imagina, ele está igualando. Bolsonaro quer igualar e passar para 65 anos. Mais 40 anos de contribuição para levar a integralidade da média dos salários para a aposentadoria. Durante o ato, os manifestantes também repudiaram a condenação do ex-presidente Lula no processo sobre o sítio de Atibaia. E que nós faremos, na luta contra a reforma da Previdência, uma luta também em favor da liberdade do Lula, porque o povo brasileiro merece esse líder aqui entre nós para liderar essa batalha contra a reforma da Previdência. Vejo um preconceito de classe muito forte aí contra o nordestino, contra o trabalhador, contra a maior liderança de esquerda que esse país já viu e a América aqui. E não me surpreende, não me surpreende que isso esteja acontecendo, porque isso faz parte da segunda parte do golpe, né? Os juristas do mundo inteiro, a Comissão de Direitos Humanos da ONU já se posicionou que a prisão dele, o fato de ele não poder concorrer, havia algo equivocado nessa decisão. Então, realmente, foi um processo, e é mais um, que fala de não ter provas, mas mesmo assim é condenado por um conjunto de elementos que não são provas. Isso mostra que Lula efetivamente é um preso político e essa decisão também segue na mesma linha. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.